Já é essa pra abrir as caixas? Eu fui. Se você soubesse o que é a quantia de isopor que tem ali, e aquela caixa, eu vou colocar todas aquelas garrafas amanhã, põe na rua. Olha, tem um monte de garrafas lá que não tem tamanho. Ovo, como que é, como que é pra você ganhar um monte de presente assim? Hã? Você se sente bem ganhando presente? Você se sente bem ganhando presente? Olha a carta, eu queria ver. Eu gosto de guardar. O que é que ela tá falando? Você fica feliz quando você ganha presente? É lógico que você fica contente. É, é, olha. E você ganha de tudo quanto é lado aí. Quer o quê? O pessoal manda presente pro ser de tudo quanto é lugar. Chega aí, encosta o caminhão e manda descer na casa do Vonésio. Escuta. Não, é o carro da... Pensa se a carta tá lá onde... Foi do correio, né? Ah, ela é uma fiorina branca agora. Vou pegar a carta. Então... E aí, eu vou pegar a carta lá onde...